Bom, segunda-feira, como eu tinha anunciado antes ali, é dia de a gente conversar com o nosso querido colega, aqui nosso comentarista, doutor Guilherme Colim, que já está comigo aqui no estúdio. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez. Prazer é todo nosso, doutor Guilherme. Hoje, preste atenção, a gente vai falar sobre... Fazia tempo, eu estava com saudade, doutor Guilherme, eu estou na primeira edição, a gente não tem se encontrado mais, e sempre assuntos extremamente pertinentes, como, por exemplo, o caso do Pentefino, do INSS. Você que é advogado aí, lei 14.441 e a portaria 2965 do INSS. Doutor Colim, bom, entrou em vigor a lei 14.441 e logo depois a portaria 2965 do INSS, e isso está gerando aí muita preocupação em quem, principalmente, recebe aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, a gente já falou sobre isso aqui, BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e até mesmo para quem tem aí isenção tributária por conta de alguma doença grave. Nós vamos falar sobre os seguintes pontos. quem será afetado por esse Pentefino, como fica a situação de quem está aposentado por invalidez há mais de 15 anos e tem 55 anos de idade, ou de quem está aposentado por invalidez, embora não tenha 15 anos de aposentadoria por invalidez, já tenha mais de 60 anos de idade, quem obteve o benefício por via judicial, e sobre o tema 11.57 do STJ, que impede aí o cancelamento administrativo dos benefícios obtidos judicialmente também, e o que pode ser feito, é claro, né, pelo segurado. Doutor Guilherme, vamos começar então falando justamente sobre quem será afetado por esse Pentefino. Bom, Cláudio, quem será afetado pelo Pentefino? A gente poderia dividir essa pergunta em duas. Quem será afetado e quem, eu entendo, que deveria ser afetado, ou que talvez pudesse ser afetado. O INSS, o INSS tem um histórico de interpretar as leis e as portarias de uma maneira muito não ortodoxa, digamos assim. E quando tem uma portaria conflitando com uma lei, a interpretação do INSS não é a que se estuda na faculdade de Direito. Aos olhos do INSS, quando a portaria for mais favorável para ele, ele aplica a portaria. Então, quem corre o risco de ser chamado, Cláudio, então vamos mudar, quem pode ser afetado? Quem sabe a gente muda um pouco. Quem corre o risco de ser chamado? Quem corre o risco de ser chamado é todo mundo que receba auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, BPC, e até mesmo aquelas pessoas que têm alguma isenção tributária por conta de alguma doença grave. Todo mundo corre o risco de ser chamado. Mas vamos lá, quem deveria poder ser chamado? A lei 14.441, aos meus olhos, ela já é ilegal e já é inconstitucional. Mas ela prevê a possibilidade de chamar para a perícia de revisão os beneficiários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, que tenham obtido benefício judicial ou administrativamente. A portaria 2965, ela tem primeiro um inciso ali que esclarece, ah, será que quem tem benefício há mais de tanto tempo, há menos, assim, assim, assado. E embaixo ela tem, lá no artigo 3º, no parágrafo 2º, tem um outro inciso dizendo de quem será chamado, quem receber tais benefícios previdenciários, ou seja, na portaria existe uma redação contemplando um critério amplo. Se nós temos um... Para aquela criança, Cláudio, que estudou conjuntos na quarta série, quinta série, tem um conjunto maior, um conjunto menor, né? Um conjunto menor dentro do maior, ele está abrangido pelo menor. Quando a portaria fala, os beneficiários de tais e tais e tais benefícios, né? Os titulares de tais e tais benefícios, ponto final, numa das hipóteses, ele já está abarcando todas as demais. E aí, aquelas outras hipóteses, ah, quem tem o benefício há mais de seis meses, quem isso, quem aquilo, quem aquele outro, aquilo é para o inglês ver. Porque se tem... Ali o INSS tem uma ferramenta que diz que ele pode chamar todo mundo. Isso na portaria. Na lei 14.441, ela é mais... Ela é levemente restritiva, porque a lei 14.441, ela não entrou na... Ela não fala, por exemplo, do BPC. A lei 8.213, ela prevê regras que asseguram alguns benefícios e que protegem os segurados, que é o que nós falaremos a seguir, que conflita com o texto da portaria e com o texto da lei 14.441. Então, o que nós temos? Para variar, para variar, o que nós temos aqui? Lei normas incoerentes entre si, uma autarquia previdenciária que ela faz a sua própria interpretação da maneira mais conveniente para ela, e um poder judiciário que talvez se posicione de um lado ou de outro quando essas incoerências começarem a ser levantadas em ações judiciais. Já vamos falar sobre isso também, né? É porque o doutor Guilherme comenta aqui, né, em tom de brincadeira, se o INSS fosse uma pessoa, ele sofreria de uma paranoia excessiva, né? É, e outras coisas, né? Sadismo também, né? Paranoia, sadismo. Paranoia, né? Bom, vou lhe perguntar então, doutor Guilherme, justamente nesse sentido, como é que fica a situação, então, de quem está aposentado por invalidez há mais de 15 anos, o pessoal que está em casa, e tem 55 anos de idade, assim como eu? Ou de quem está aposentado por invalidez, embora não tenha 15 anos de aposentadoria por invalidez, já tenha 60 anos? Claudio, artigo 101, não me lembro de cabeça qual dos parágrafos. artigo 101 da lei 8.213, tem lá no parágrafo 2º, 3º, 4º, não me lembro de cabeça. Ele diz que é, estão dispensados da perícia, quem tiver, das perícias de revisão, quem tiver 55 anos de idade, quem acumular dois requisitos, tiver 55 anos de idade, e 15 anos de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Essas pessoas estariam fora do alcance das perícias de revisão. E também diz, que também protege as pessoas que tenham 60 anos de idade. E aí, as que têm 60 anos de idade e que estiverem aposentadas por invalidez, essas independem do tempo de aposentadoria para estarem protegidas. Isso é o que diz a lei. Isso aqui, olha só, é o que falei alguns minutos atrás. Aí vem uma portaria e não menciona essa restrição. E no texto da portaria diz que todos poderão ser chamados. E aí, como é que se interpreta isso? Uma portaria não revoga a lei. Por isso, se alguém estiver neste grupo e for chamado, o segurado, o beneficiário, que for chamado, tendo 60 anos de idade e aposentado por invalidez, ou tendo 55 anos de idade e 15 anos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, essas pessoas têm um fundamento a mais para entrar com mandado de segurança preventivo. E aí, é claro, quem vai julgar é o Poder Judiciário. Não tenho como saber, não tenho como assegurar que o juiz julgará dessa ou daquela maneira. Mas o fundamento está ali. Muito bonitinho, inclusive. Pois então. E tem uma outra situação que é muito comum também, mas que acontece, é quem consegue esses benefícios, quem procura, por exemplo, o escritório do Dr. Guilherme Colins, RJ Advogados, para conseguir os seus benefícios via judicial. Como é que fica essa questão, Dr. Guilherme? Sim. O STJ ainda não julgou o tema 1157. O tema 1157 do STJ, ele pretende, ele pretende não, a discussão é, talvez ele impeça que o INSS casse benefícios que tenham sido concedidos pela via judicial. Qual é o fundamento? Eu sou o INSS, eu tenho interesse de caçar o benefício, tenho interesse de negar o benefício e eu neguei. Aí o assunto foi para o judiciário. Aí lá, eu apresentei todos os meus argumentos. o fulano de tal está assim, está assado, pode trabalhar, não pode, assim vai. Aí, depois de toda uma discussão judicial, o poder judiciário julga e diz que o segurado tem direito ao benefício. E aí, um mês, dois, três meses depois, algum tempo depois, vem o INSS e chama para uma perícia de revisão e eu não estou falando do pente fino, chama para uma nova perícia, talvez com o mesmo perito cujo resultado foi vencido na discussão judicial. Então, Cláudio, o perito diz, tu pode trabalhar, aí, tu entra com uma ação judicial. Lá tem o perito judicial, tem uma baita discussão, mas aquele perito, o seu fulano de tal lá do INSS, diz que o segurado pode trabalhar. Aí, se conclui que ele não pode, ele não está apto ao trabalho. Aí, ele volta, aí o INSS volta, para que, talvez, quem sabe, o mesmo perito, faça uma nova avaliação para que ele diga, não, não, tu pode trabalhar mesmo, para que o cara volte a bater na porta do judiciário depois. Isso é o que se discute no tema 1157. Só temos um problema aí. O texto da lei 14.441, ele é expresso dizendo que a revisão incluirá os benefícios concedidos judicialmente. E quando o tema 1157 do STJ chegou lá, os fundamentos foram apresentados, não tinha nenhum texto que fosse tão, que enfrentasse essa questão de maneira, de maneira tão expressa. Então, talvez, talvez, nas discussões judiciais que provavelmente ocorrerão, se aplicará o disposto no artigo, na lei 14.441, como uma superação ao que, eventualmente, o STJ venha decidir no tema 1157. Está muito juridiqueza aqui para o pessoal, mas é isso aí. É isso aí. Bom, então, a gente está falando sobre o tema 1157 do STJ que impede o cancelamento administrativo dos benefícios obtidos judicialmente. Ele não foi julgado ainda, a ideia é que ele impeça, caso acolhido a pretensão do IBDP e da parte de autora. Bom, e aí, CRJ Advogados, daí o segurado deve procurar? Não, ele procura o advogado e dá confiança dele. Se procurar o CRJ Advogados, eu fico muito contente, mas temos advogado para você inteiro excelente. Sim, porque eu quero perguntar justamente isso, o que pode ser feito pelo segurado na prática? O que o segurado faz? Eu recomendo, se você for advogado, eu recomendo o mandado de segurança preventivo. E aí, o mandado de segurança preventivo não será idêntico ao outro, porque existem peculiaridades. Vai ter o segurado que tem 55 anos de idade, 15 anos de trabalho, então ele terá o fundamento lá do artigo 101, parágrafo, não me lembro qual, agora, que diz que está dispensado da perícia, terá o cara do auxílio-acidente, aí tem lá o artigo 86, parágrafo 1º, parágrafo único da lei 8.213, que diz que o benefício do auxílio-acidente será mantido até o óbito ou aposentadoria do segurado. E se tem um texto de lei dizendo isso, no mínimo, no mínimo, quem tem aquele benefício tem o direito adquirido. Só que, já está claro, já está evidente que a intenção do INSS e do próprio Poder Executivo, desculpa aí, do Poder Legislativo, que votou a lei 14.441, é atropelar o direito adquirido. Muito bem, doutor Guilherme Colim, lembrando que o doutor Guilherme Colim tem o canal Saiba Direito, se você entrar na internet ali, coloca lá Saiba Direito e eu já entro aqui, já abro aqui, direto aqui e está aqui, pente fino do INSS, por exemplo, e versos aposentados há mais de 15 anos. Isso, eu tenho ali no Saiba Direito vídeos menores em que eu falo de um assunto específico porque tem tido muitas perguntas sobre isso, então, eu faço quase que uma vídeo-resposta às vezes. No canal Saiba Direito, o vídeo de hoje estará carregado lá e eu tenho vídeos mais curtos, vídeos mais específicos e vídeos mais longos que eu me aprofundo mais ou que eu abranjo mais o tema. E hoje está lá para sair aqui os planos de saúde? Hoje, às 19 horas, o vídeo que eu falo sobre os planos de saúde, o rol taxativo ou exemplificativo da ANS. Uma grande vitória dos segurados, não no judiciário e sim no legislativo. A gente fala tão mal do poder do legislativo, mas de vez em quando ele é o salvador da pátria. Canal Saiba Direito já ultrapassando aí os 15 mil inscritos. Eu me lembro que o comecei, o doutor Guilherme começou aqui, lá devagarinho, mais de 15 mil inscritos. Importante que você assista aos vídeos, são vídeos curtos ali, não pule as propagandas e você, não preciso pedir para deixar rolar até o final, porque tem por assuntos, divididos por assuntos ali, curtos, está aqui na sua tela ali, arroba colim.guilherme ali e YouTube Saiba Direito. Por favor, dê mais contatos, doutor Guilherme. Saiba Direito no YouTube, colim.guilherme no Instagram, no Instagram pessoal, CRJ Advogado no Instagram e Facebook e 51-32-28-12-19 telefone fixo, 51-32-28-12-19 999-85-7991 meu celular e WhatsApp. Doutor Guilherme Collin, sempre um prazer recebê-lo aqui no programa, tá bom? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Claudio, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.